O Presidente da República disse que o caminho da paz é complexo e exige a participação de todos os setores da sociedade, especialmente das igrejas e das mulheres. O chefe de Estado realçou que a resolução de conflitos passa pelo diálogo franco e aberto. A guerra é uma verdadeira calamidade, cuja apologia constitui uma autêntica desumanidade. Por essa razão, é nossa convicção, como contexto do mundo atual, em que os Estados democráticos de direito se afirmam cada vez mais e se envidam cada vez mais esforços no sentido do respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, A regra da resolução dos conflitos deve ser o diálogo e o debate franco e aberto. Para além dos problemas que o continente enfrenta no domínio social e económico, José Eduardo dos Santos fez referência aos conflitos no Mali, República Centro-Africana, República Democrática do Congo e Sudão do Sul, onde se vive um clima de instabilidade política. Sublinhou que sem a paz não é possível o desenvolvimento, a única condição para se alcançar os direitos fundamentais da pessoa humana. Infelizmente, para além dos inúmeros problemas que o nosso continente enfrenta, em especial no domínio social e económico, ainda temos de fazer face a conflitos militares que existem, seja no interior, seja entre alguns dos nossos Estados. Neste preciso momento, tanto na República Democrática do Congo, como na República Centro-Africana, no Mali, na Nigéria, na Somália, na Líbia e no Sudão do Sul, só para dar alguns exemplos, a vida de milhões de civis inocentes, homens, mulheres e crianças, é posta em perigo por conflitos armados. O Presidente da República chamou também a atenção para a necessidade de se criar aos mais jovens uma cultura de paz e tolerância. Devemos, sobretudo, cuidar das novas gerações, como garantes do futuro, por forma a serem formadas numa autêntica cultura de paz e tolerância, que com o tempo se convertirá em parte integrante do património moral da sociedade. O chefe de Estado angolano fez este pronunciamento ao discursar na sessão de abertura do Fórum Pan-Africano para a promoção de uma cultura da paz que decorre em Luanda, sob a égide do Ministério das Relações Exteriores.